E aí rapaziada, tava fazendo mais uma reflexão aqui enquanto eu espero pra descarregar, lembrando de quando os estudantes pararam o país no governadinho, por causa de 20 centavos, 20 centavos na passagem de ônus, cês lembram? Eu lembro dessa época, cês também devem lembrar. Vou fazer uma reflexãozinha. E agora? São 7.5 milhões desviados do dinheiro da saúde pra uma ONGzinha lá da Michec, da mulher do Bozo, do Bolsonaro, né? Ninguém fala nada. É tirando milhões da saúde e da educação pro tal do Renda Brasil. Ninguém fala nada. Cadê vocês, alunos? Cadê vocês, estudantes desse país? O homem acabando com universidades, acabando com o ensino gratuito, ou vocês não querem estudar, ou são contra o Brasil de verdade. Isso que eu me refiro. Então peço, se tiver alunos nesse país, de sangue no olho, de coragem, que se unam, se unam e parem esse país, parem esse Brasil, tranquem o Brasil, quebrem, revoguem, coram atrás do direito à educação. Que 20 centavos no tempo da Dilma ia quebrar os estudantes brasileiros na passagem de ônibus. E agora, no desmonte dos estudos, da educação, em todos os cursos nesse país, se lhe fala nada. Então você, aluno, que tem sangue no olho, reúna os estudantes de sua cidade, comunique-se na internet com outros alunos de outras cidades. Parem esse país. Vamos lutar pelos direitos, pelo futuro de vocês. Tá bom? Vamos derrubar esse desgoverno, essa desgraça que tá aí, que tá acabando com o nosso Brasil e acabando com o futuro das futuras gerações. Aquele abraço a todos os estudantes do Brasil que pensam e reflito. E vamos pra luta. Porque é melhor morrer de pé lutando do que de joelho perante um bandido escravocrata igual o presidente Bolsonaro. Ok? Aquele abraço. Vamos à luta.